O Observatório Social do Brasil, Núcleo de Limeira, divulgou um relatório sobre a atividade legislativa da Câmara Municipal. A análise se refere aos anos de 2017 e 2018. A gente mapeou a parte orçamentária, então as despesas, folha de pagamento, receita, essa parte orçamentária. A gente mapeou a presença na sessão, quem votou no quê, quem veio, quem não veio, quem atrasou. As informações dos vereadores, propriamente dita, então a parte de quantos votos teve, quanto teve de despesa por voto, tudo que está lá no tribunal eleitoral. E a parte da produção legislativa, mas que a gente sempre está frisando que não tem a ver necessariamente com a quantidade. Entre os dados divulgados estão sobre as proposituras apresentadas em dois anos, 19.774, aumento de 52% em relação ao mandato anterior. Também foram divulgados que o custo anual do legislativo por limeirense é de apenas 100 reais, E que 44,47% das atividades legislativas foram voltadas à fiscalização, embora mais de 10% tenham sido propostas sociais, como nome de rua e homenagens. E sobre os impactos das proposituras à população, 20,96% foram de alto impacto, 6,08% médio e 72,96% baixo impacto. Aqui a Câmara dos Vereadores tem um papel fundamental, quando bem alinhado e bem exercido. Ou seja, a casa tem a grande incumbência de fiscalizar tudo aquilo que é público. E essa fiscalização, se ela for proativa e feita de uma forma tecnicamente interessante, ou seja, a gente pode elevar muito o nível do poder público. Então, são algumas coisas que a gente consegue ver de possível reflexo desse trabalho. Também foram mostrados que 98% é o índice de presença de vereadores nas sessões, e 55% é o nível de atrasos dos vereadores para o início das sessões. Segundo Walter Kopp, que também faz parte do Observatório Social, O objetivo do trabalho é contribuir com a educação da população sobre as atividades legislativas. A entrega desse produto que nós apresentamos aos vereadores hoje é de suma importância, porque mostra que a população precisa acompanhar mais de perto aquilo que ocorre. Eu achei tão feliz a colocação do presidente, porque não é o fato de você estar sendo observado, é que você passa a ter um cuidado maior naquilo que você está fazendo. O Observatório não atira pedras, ele não denuncia.